Nossa, tá tá saindo fumacinha, não sei se vocês conseguem ver, ó. Ela deve estar deliciosa, eu sou louco pra provar. Oi, eu sou a Chan. E eu sou a Cris. E hoje a gente veio aqui no Meicozinho Oriental, em Santo Antônio de Lisboa. É isso aí, a gente vai no restaurante agora de comida asiática aqui, que é bem chiquezinha. Vamos ver se vale a pena aquelas em tal que a gente vai pagar aqui, né? Tô exigente hoje, né? Expectativos altos. Vamos lá? Gente, a entrada do restaurante é super bonita, hein? Ó. Acabamos de chegar aqui e temos uma vista linda aqui atrás de mim. E aí, gente, muito, muito bonito. Super romântico o lugar. Que bem legal o restaurante, que eles estão super respeitando a parte da pandemia aqui, então as mesas estão bem longe de uma da outra, dá uma olhadinha. A mesa ali tá, né, acho que mais de um metro de distância da nossa, né? Tem mais, é verdade. Tem um cardápio de bebidas, né? Então tem refrigerante aí R$7,00, um suco R$8,00, cerveja R$11,00. Tem vários coquetéis aqui, eu vou pessoal na Infinect falando super bem dos coquetéis aqui, ó. Tem várias opções aí, ó. De R$18,00 até R$24,00 aqui. Tem Ciroc também, né? Não sei quem vai vir aqui tomar vodka, mas tudo bem, né? Tem uísque também. E tem outro cardápio aqui, tipo uma carta de vinhos, né? Então, gente, tem vinhos aqui de R$70,00 até o céu limite. Então, várias opções aqui, né? Tem um vinho aqui de R$1.000,00, inclusive, né, gente? Então, é isso aí. Agora chegaram nossos drinks, eles estão com a cara ótima. Espero que o gosto também, hein? Temos um Ginger Cosmopolitan e um Cosmopolitan com a cerejinha aqui, que a moça disse que ele nunca coloca pra ela, mas colocou ela pro gente. São especiais, né? Sim, estamos nos sentindo super especiais. E agora eu vou experimentar aqui. Hum, um bom de Ginger primeiro. Bem interessante o sabor, hein? Dá pra sentir bastante o gengibre. Alguém aqui vai gostar. Hum, nociosa já. E é o Cosmopolitan tradicional, né? Maravilhoso, como sempre. A gente até aprendeu a fazer aqui a receita. Nosso drink favorito. Agora eu vou provar o drink, hein? Tô menos wild aqui, então vou provar o primeiro tradicional, né? Muito bom. Adoro o Cosmopolitan mesmo. Como é gostoso isso. Agora a gente vai pegar o outro aqui pra frente, né? Tomar cuidado, porque eu sou desastrada. Hum, cara, tem muito gengibre mesmo. Tem que dar até uma pegadinha aqui na garganta, né? Ah, não é? Tá gostoso, eu adoro gengibre, então valeu. Esse aqui é o cardápio de entrada. Tem uma parte aqui com espetinhos, né? Espetinho de camarão, de franho, de lula. Eu não vi a tiramita, eu não vi a primavera. Tem ostra também pra quem quiser. A pessoa fala que é super gostoso vir aqui à tarde comer ostra. Tem salada aqui em média, né? R$ 25,00, né? R$ 42,00 aqui as entradas, né? E mais entradas aqui do outro lado do cardápio. Com um bolinho de curry, né? Deve ser uma delícia. Hum, bolinho de camarão. Anel de lula. Um tom, né? Podia faltar um tom, né? No restaurante asiático, né? E sopa também, né? A sopa é um pouquinho mais cara aqui. Tem uma sopa de R$ 48,00, né? Tem uma sopa pra duas pessoas também. Sai R$ 74,00. E gente, chegaram as nossas entradas aqui. A gente pediu um lugar, esse rapaz, sei lá como é que pronuncia isso. Um espetinho de frango. Olha lá. Tem um bolinho de amendoim aqui. Nossa, tá até saindo fumacinha. Não sei se vocês conseguem ver, ó. O cardápio tá delicioso. Eu sou louco pra provar. Olha, vou provar o meu espetinho aqui, ó. Nossa, cebolinha. Gente, como é que molha esse negócio aqui, hein? A gente tem uma dificuldade. De molhar. O nosso fio tá bem molhadinho, assim. Tá bem... Ó. Bem gostoso. É um tempero bem diferente, assim. O outro bota bem amendoim. Minha vez de provar o espetinho. E ele tá muito cheiroso. Tá super caramelizado aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele do... Stick. Ah, consegui. Diminui aqui o tamanho. Porque eu sou desastrada. O molho. Hum. Bem diferentes os temperos. Senti o tempero do frango e do molho de amendoim. Eu gostei muito. Eu adoro amendoim. Hum. Muito interessante. Aqui o cardápio dos pratos principais. Nós temos três tipos de curry. Que tá em torno de 46 reais, né? Os outros são 44. Aqui a gente tem alguns macarrões com amendoim, né? O pad thai e o pad make. 52 reais. Temos os pratos especiais aqui que vêm no abacaxi. Todo bonitinho. Esse aqui tá 58 reais. Que é um arroz frito no abacaxi com um milho de camarões. E o outro aqui tá 75 reais. Porque ele tem mais ingredientes. Pimenta, limão, manjericão. Aqui a gente tem um arroz frito no abacaxi com camarões empanados. Que tá em torno de 63 reais. Temos um prato sob consulta aqui. Que é com polvo e tangerine. E temos um salmão grelhado que tá em torno de 58 reais. Tá certo? Os nossos pratos chegaram. E eu pedi um curry vermelho. Que é de frango. Aqui. O cheirinho tá bom. Tá até saindo fumacinha. E a Cris pediu um curry verde que é de carne. Muito cheiroso também. Ó a fumacinha, ó. Gente, tá muito cheiro. Muito bom, cara. Se vocês pudessem sentir esse cheiro aqui. Maravilhoso, né? Nossa, eu adoro curry. Vou provar meu curry aqui, ó. Mas, vamos aqui. Ó a fumacinha. Muito que a gente dá uma sopradinha aqui. Uh, que ela veio. E aí, apimentado? Uh, não, muito apimentado. Hum, mas tá uma delícia, nossa. Principalmente hoje, tá muito frio. Tem uma esquentada, já que tá uma delícia. Adoro curry. Pegando aqui um arroz, jasminho, franguinho. Para experimentar, hein? Tem uma boca, já, ó. Tá muito quente. Muito quente. Mas muito bom. Tá bem suave. Não tá tão apimentado. Sim, com a pimenta de longe. Mas o tempero tá muito bom. Deu até uma desentupida no meu nariz agora, hein? Gente, esse aqui é o cardápio de sobremesa, né? Então, tem uma banana panco aqui com sorvete, né? E coco. Tem esse brownie aqui. Tem um creme de arroz com manga. E banoffee, né? A gente tá um pouquinho na dúvida aqui. Esse brownie parece bem exótico aqui, porque ele tem rengível e flor de sal. A gente tá um pouquinho na dúvida, se a gente quer o banoffee ou o brownie. Mas vamos ver aí o que a gente resolve. Vamos provar o nosso brownie. Pedimos um brownie, ele vem com sorvetinho de quê? Abacaxi? Não, de creme. É, de creme, isso. Mas só que ele vem com flor de sal, né? E com gengibre. É, já tô vendo a flor de sal aqui. Experimentar só o brownie primeiro, hein? Dá um pouco de confiança. Ele é diferente. Ele é salgadinho. Ele é bom? Ele é bom. Você vai gostar. Vou experimentar agora com o sorvete. Dá uma diferenciada, equilibra os sabores. Gostoso. Diferente. Brownie com gengibre, medo. Só isso que eu tenho pra dizer. É salgadinho mesmo. Achei ele sozinho bem esquisitinho. E fica melhor que o sorvete, né? Eu só gostei muito, não. Eu estou gostando. Estou com merada. Agora tá. A conta chegou aqui numa caixinha. Parece a caixa de Pandora. Estou até com medo de abrir, hein? Vamos lá. A Dolorosa chegou. E nela, gastamos 231 reais. Mas tá tudo aqui que a gente pediu. Nossos curries, espetinhos, nossos cosmos. E meia coca. Total de 231 com serviço. Encontramos uma entradinha pra praia que a gente tava vendo dentro do restaurante. Olha só. Dá pra ver Florianópolis inteira aqui. Muito bonito. É. No caso, não dá pra ver porque tá bem escuro. Mas é isso. É isso aí, pessoal. Estamos aqui no final do vídeo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentam. Siga a gente, né? E é isso aí. Nossa, comemos muita pimenta, né? Tô até meio lerda aqui, de tanto ordem. O pessoal falou que tinha pimenta e a gente não acreditou, cara. Mas era verdade mesmo. A próxima eu acredito, né? É verdade esse bilhete. É isso aí, gente. Falou, valeu e tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.